Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí gente, bom dia aí a todos, bom domingo a todo mundo. Bom domingo a todo mundo, é. É, e espero que todo mundo esteja bem, né mãe? Espero que esteja todos bem. Isso mesmo, né? Aí pessoal, hoje aqui no vídeo, vamos explicar lá no comecinho, né? Que hoje não vai ter um almoço especial, né? Como é de costume, todo domingo. É. Né mãe? É isso. Aí a gente hoje, vamos assim, o almoço a gente vai ser simples mesmo, né? Isso, uhum. Tô cozindo aqui o feijãozinho. Depois eu vou cozinhar uma carne, que a Natália, onde, né quando eu expliquei a vocês, passou mal, não foi gente? Passou mal de madrugada, ia de manhã também, não foi? Foi de madrugada, era um ouro da manhã que ela acordou, né? Passa assim, passando mal, né? Vomitando. Aí vai ser o dia, gente, assim, ela passando mal e vai me dar de palmeira, eu lidei pra ele. Uhum. Isso quando eu passar da rainha, eu vou passar ali no menino, né? Como é que chama? Teda. Teda, né? Que ela tem uma farmácia, né? Aí trouxe um remédio pra ela, gente. Mas não serviu, né? Não serviu, ela continuou do mesmo jeito, não foi? Continuou, tudo que comia, vomitava, né? É, pessoal. Ela bebia água de coco, bebia chá, tudo vomitava. Aí a gente levou ela no metro, na rainha ali mesmo, não foi? À tarde, teve que levar ela ao metro, né? Foi. Aí a irmã era, a gente chegou lá, graças a Deus, ela tomou soro. Foi, pessoal. Aí ele disse lá que... Deu injeção nela. Foi. Aí ele disse lá que era uma virose. Foi. Aí teve que tomar soro e injeção. Uhum. Aí pronto. Aí tomou soro e injeção. Aí passou os remédios. Aí graças a Deus, agora ela tá bem, né? É, pessoal, né? Era uma virose. Aí tomou soro e injeção. Aí o médico recomendou que ela comesse comidinha mais leve. Comidinha leve, né? Foi. A Sandra fez uma sopinha bem levezinha. Uhum. Aí graças a Deus, sustentor, ela não vomitou mais. E os BC também já tomou café dela. E graças a Deus, está bem melhor hoje. É, verdade. Aí quando é meio dia, vim fazer um arrozinho pra ela. Só uma carninha pra ela comer, né? Comidinha leve. A gente tem que explicar aqui no começo do vídeo, pessoal. Porque hoje não terá almoço especial. É. Porquê, por conta que ela não pode comer coisa assim, né? É, mas a gente vai fazer, né? Assim muita comida, né? Sim. Aí sai, mas as pessoas já tá bem, né? Tá, tá bem melhor. Ela tá descansando ali, né? Depois do soro e injeção ajuda muito, né? Verdade. Ela tá bem melhor. Ela descansando, ela tá bem. Aí pronto. Aí hoje vamos fazer só o almoço de simples, né? Isso, pessoal. Pronto. Aí sai, vim me explicar você. É, vamos explicar hoje. Porque... Vamos fazer o almoço normal, né? Isso, né? Ontem ela tomou até uma sopinha de legumes com arroz só, não foi? Foi de noite. Valmi fez uma sopinha só de legumes com arroz, né? Aham. Batatinha, cenoura, chuchu. Aí ela comeu. Ah, graças a Deus. Tá bem melhor. Que eu venho de noite. Que tinha passado o dia sem comer, né? É, era verdade. Comer assim umas coisinhas mais sustentáveis, né? Ah, mais. Fiquei quase doida. Ontem mesmo tinha várias pessoas nesse método. Que você mesmo comendo se toma, não foi? Sim, ela disse, né? Que tinha lá umas várias, sei lá, na rainha que tinha, né? Eram várias pessoas. É, acho que é uma virose que tá se espalhando por aí, né? Diz que o bocadinho já adoeceu por aqui, gente. Ui, verdade. Virose. Aí pronto. Mas é assim, todo tempo é assim, Vi. Tá aqui todo ano. Quando tá chegando o fim do inverno, né? É, filha assim, o fim do inverno, pra chegar o verão, aí dá essa virose do povo. Verdade. É. E aí? E aí, né? Tá cozinhando aqui agora. Aqui tem o feijão, gente, né? Aqui tem o feijão, tem os quiabos machos dentro. Sim. Vai ao menos comer que eles gostam. É. Pronto. Aí depois vou cozinhar uma carne de boi também. Sim. Fazer um arrozinho só branco. Um arrozinho simples. E assar carne dela. Uhum. Uma saladinha, né? Uma saladinha. Ele recomendou muito comer uma saladinha que é bom, né? Aí é assim, vamos continuando aqui. Isso mesmo, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje. E o domingo hoje tá assim, pessoal. Tá caindo uma chuvinha aqui, rapidinha. Só o final de inverno mesmo, pessoal. Aí todo mundo diz que no final de inverno sempre fica dando virose. Pessoal aí. Parece que é verdade mesmo, viu? Ué, que dia ali não tá hoje, pessoal? Então é isso, pessoal. Depois a gente vai mostrar mais um pouquinho do almoço simples de hoje. Hoje não terá nada especial, não. Porque como a gente já explicou no começo do vídeo, o motivo. E é isso aí. Aí, pessoal. Mas já faz oito dias que a gente colocou o arcimento das flores, não foi? Foi, vi. Das flores. E eu vi que tá nascendo ainda. Tá não ainda? Esse aqui. Parece que o teu pai disse que não é nascendo, não. Não. Esse aqui não é flor, não. Esse é mato. Oi. Eu tô já arrancando com medo, mas não é, não é flor. É, não. Esse não. Esse não é flor, não. Será isso assim, ó? Eu acho que não, mãe. Deixa eu ver também. Não vou arrancar não, né? Deixa eu ver, né? A flor nas primeiras, entendeu? As flores. Às vezes essas nas primeiras. Essas flores derradeiras. Não sei, viu? Mas... Não sei se... Sim. Quando crescer mais um pouquinho, a gente conhecer. É mato, entendeu? Ou essa florzinha, né? É. Eu acho que é mato. Vamos ver, né? Você acha o jeito, né? É. Mas já faz oito dias que nasceu. Pois é isso, pessoal. Depois eu mostro mais pra vocês no vídeo. De hoje. Depois quando ela se levantar. A gente mostra um pouquinho ela. Que ela tá bem. A gente tá só descansando. É. Acho que eu não vou deixar ela fazer nada. Porque... Uhum. Estou aqui em convite. Sua mãe tá ali. Vai preparar um arroz agora, mãe? É. Tem um arroz aqui no foco. Sim. Uhum. Vai até por aqui também, né? É. Bom dia pra todo mundo, velho. Um ótimo domingo aí pra vocês. Isso, não vai. Que eu quero aqui. Bom, aqui o avô vai ser só um simples vizinho. É mesmo, né? Que hoje eu estou aqui meio de... Tentando fazer o futebol. Mas na peraí que passou uma hora, né? Foi antes pra procurar no começo do vídeo. Mas graças a Deus ela já tá boa já. Tá. Tá bem já ela. É. Tomou soro ontem, foi. Foi. Com injeção. E pronto. Eu falei ela tá bem. Tá bem, né? Tá ali ó. Depois ela aparece no vídeo. Uhum. Aqui eu vou... Essa carne aqui eu comprei sete a feira. Sim. Eu vou tirar lá. Aqui é um monte de carne que eu comprei. Depois eu partilho. Sim. E aqui eu vou tirar aqui. Vou fazer umas portas. Passar ou na brasa mesmo. Encontrar na brasa. Eu não vou colocar minha parte na brasa. É bom na brasa, viu? É. Vou fazer uma torradinha. Uhum. Tem esse bruxo aqui daqui que eu vou tirar. Passar mais grão dele. Fazer um pirão. É. Outro dia, né? Outro dia a gente faz um pirão mesmo. É. Uhum. Aí eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. É. Ó. E vou ir a grão dele passar mais na bruta. Olha. Aí tem que levar um papel de pirão, ó. É verdade, né? É. Aqui ela tá bem arrelar. Ó. Eu vou tirar lá no bolinho do si, sabe? Olha ali, né? Aqui eu vou fazer um torrazinho hoje, né? É. É. Isso aqui eu vou colocar fora. Olha assim. Ó. Aqui fica a minha fazer as portas aqui, né? É. Cargurhanado, ó. Gouve, viu? É? Boa assim a praia. Ó. Olha. Fazer assim, ó. Uhum. As portas aqui, né? É. Cargurhanado, ó. Não é boa a carne? É. Olha. Já guarda as cortadinhas, né? É. Aqui, ó. Se quiser assar no óleo, se quiser assar na brasa também, né? Fica melhor já. Tá. Tá enxergada no óleo? Tá. Olha pra botar. Pra botar assim é melhor, sabe? Hum. Aqui é o nome do bolinho mais. Ó. Assim é só os pedacinhos inteiros, certo? As portazinhas. Aqui. Pra fazer as torradas também, né? Tem. A gente precisa ajudar o senhor aí. Tem pra fazer a torrada também, né? Tem pra fazer a torrada também. E depois o senhor auxilou. É. Atena bem mais, ó. Tem. Pois é, velho, aqui tem uma carinha torrada, né? Tem, tem que esperar aqui um pouquinho de carne, né? Sim. A carne é na brasa, né mãe? É, a carne é na brasa É Verdade, minha mãe Verdade Você tem arrozinho, né? Mas isso aí... Arrozinho branco Feijão ali tem quiabo Tem quiabo ali? Tem quiabo machixe Machixe, quiabo, machixe, quiabo Mas o feijão ali também, né? Tem Pronto Ah, eu tava descendozinho agora, ela é cedo Deixa eu ver aqui, vai passar a beirinha aqui Por quê? Ela não tá aqui, minha filha Não é, Diego? Diga pra pessoa que você tá bem melhor já Tá? Graças a Deus, né? É Parece que eu tava todo triste O pai tava aqui porque eu tava meio doentado, né? Mas agora tá boa Já passou, não foi? Foi Tomou soro, tomou uma vacinazinha Uma versão É? Agora vai só melhorar, né? Ah, agora vai só melhorar, né? É Pronto Depois Hora que eu fiz aqui Pois é, pessoal E a Natália já levantou, não foi, Natália? Foi, gente Tá por aqui, tá melhor? Tô bem melhor, essa vez Tá melhor, né, Natália? Uhum Aí o médico que você recomendou, pessoal, pra Natália beber guaraná, não foi? Mãe, não sei se é pra dar gás ou não faz assim É, foi Aí recomendou pra Natália beber guaraná e tá por aqui, ó É É de pouquinho, né? É Pra ir se recuperando, né, mãe? É É isso, olha aí Que horas é essa? É... Nove horas Bota essa carne ouve no fogo, né? É, bote O almoço ficava pronto mais cedo, né? É É, pessoal Nossa almoço aqui ficou pronto Oi, pessoal O almoço simplesinho, como a gente falou, não foi, mãe Foi Só o básico de comer, pessoal Uma salada Feijão aqui com os quiabos e machixe de dentro, né, mãe? Feijão Tem feijão Quiabo machixe Isso Uma verdurinha Uhum Uma carninha brisada E o arroz Isso aí, simplesinho, né, Natália? É isso Mas é simplesinho, mas Uma delícia Uma delícia, né, Natália? Nós já disse Não precisamos fazer muita comida hoje, né? Para ela não comer, ela ficava só espiando, né? É, para não dar vontade dela Pois é, mas tá bem, né, Natália? Tá bem, né? Tá bem, né? Próximo domingo a gente faz uma coisa, né? Com certeza, né, mãe? É isso aí, pessoal O dia hoje tá assim, ó Tá um dia de som maravilhoso Agora a gente vai encerrar o vídeo E dizer tchau a vocês, né? É isso É isso, gente Uhum Pois é, pessoal Então, foi um vídeo mais simples, né, mãe? Como a gente explicou? Foi um vídeo mais simples, né? Mas espero ter gostado aí Describem da gente hoje E um abraço a todos vocês, né? Isso, mãe Um bom domingo E um tchau E um tchau pra todo mundo, né? Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau